Muzi, muito feliz de ver você aqui na Deriva, cara. Posso dizer que fui uma das pessoas que encheu o saco do caidelato pra te trazer aqui. Mas com certeza valeu a pena. A minha questão é o seguinte, é sobre o clenbuterol. Eu comecei a tomar da forma que é recomendada, de forma geral, que é 2ml, e subindo até chegar aos 7ml, assim, mais ou menos. E eu vi muitos relatos de pessoas falando que na primeira dose de 2ml já começou a ter colaterais, de suar mais, de tremedeiras e tal. Eu cheguei no último dia, no 15º, tomando 7ml e não tive nenhum colateral. E eu pesquisei sobre mais pessoas, relatos de pessoas, pra ver se alguém tinha passado por essa mesma experiência, e eu não vi muitas pessoas falando. Pra maioria eu falava dos colaterais. Só que eu senti que eu gastava mais calorias durante o dia. E isso é normal? Tem alguma explicação pra isso? Tem. O clenbuterol, ele é um beta-3 agonista não específico, que eu não te aconselho a usar. E assim, vamos falar de performance, porque o lado de saúde você não quer saber, você já tá tomando. Então, muito provavelmente você sabe que ele aumenta o ritmo da frequência cardíaca, que ele é irritativo do miocárdio, que ele pode causar fibrilação atrial, que ele pode causar arritmia cardíaca. Você sabe disso e aí você ainda tomou. Vou te falar daquilo que você tem medo de verdade, que é ficar um frango. O clenbuterol, ele tem uma capacidade enfranguecedora. Por que ele tem essa capacidade enfranguecedora no indivíduo? Bom, porque como ele ativa o receptor beta-3, ele faz com que você aumente o seu arrasto metabólico. Só que, bicho, você precisa disso pra recuperação muscular, você precisa disso pro treino, e principalmente o treino, ele tende a cair de rendimento. E você começa a ter uma percepção maior do cansaço, uma menor resistência à fadiga. Ou seja, você treina menos, porque você queima mais. E quando você fala queima mais, corre o risco de virar um meme. Mas, velho, pensa nisso assim. Eu, de verdade, essa é uma droga que eu nunca entendi porque a galera usou. Porque o físico de clenbuterol, ele tem aquela cara de clenbuterol. Você fica parecendo um cracudo, cara. É um físico feio. O músculo fica sem volume, fica igual a galera que faz abuso de hormônio tiroidiano. Fica muito parecido. É um músculo sem tônus. Para, velho, você tá indo pra um caminho ruim. Você tá querendo secar porque você tá gastando demais. E não é esse caminho. Se você usar o seu músculo como se fosse um jeito de gastar caloria, você tá ferrado. Você não vai desenvolver isso. Você não vai desenvolvê-lo. O músculo ou tá gastando caloria doidado ou tá montando mais músculo. Eu prefiro montar mais músculo. Então, se você é como eu, eu acho que você tem que mudar de estratégia, velho.